O campeonato que esteve parado mais de dois meses, uma pré-época dentro daquilo que o Recreio trovia, pelo menos com equipas acima das nossas, nem todos correram bem, mas também nem todos correram mal. Temos o primeiro jogo à porta, quais são as expectativas do Ministério para este campeonato e para este primeiro jogo? Nós, Águeda, queremos realmente lutar para os primeiros lugares, e este é o nosso grande objetivo, e este jogo com o Espinho, ainda para mais cedo em nossa casa, temos que ter a ambição de o ganhar, e é isso que vamos tentar fazer, não tenho dúvida nenhuma aquilo que vamos para fazer. Nós, infelizmente, quanto tem-nos acontecido um pouco de tudo nesta pré-época, não podemos apresentar o nosso melhor 11, mas isso não nos vai, de forma alguma, tirar aquilo que andamos a trabalhar durante este tempo todo, que é focados neste jogo, no objetivo que temos para este jogo, e em que todos nós, sabendo que é um jogo difícil, com uma equipa que está praticamente toda ela estruturada já desde o ano passado, com o mesmo treinador, tem os seus princípios muito mais enraizados do que os nossos, mas eu acredito que nós temos capacidade para podermos fazer um bom jogo e um bom resultado. Ok, obrigado, Ministro. Peço-lhe só que deixo um apelo aos sócios do Recreio para que venham apoiar a equipa neste primeiro jogo contra uma equipa difícil, que é o Sporting de Espinho, uma equipa do destitado aéreo, também não deixa de ser um derby. Sim, é um derby e eu não tenho dúvida nenhuma, e gostaria, gostaria muito que os nossos associados comparecessem para nos apoiarem, porque não tenho dúvida alguma que o Sporting de Espinho e a sua massa associativa vão aparecer com muita gente para apoiar a sua equipa, eu espero, espero que estejam tantos, tantos associados do Agra como do Espinho. Era esse o meu voto, gostaria que estivéssemos realmente em igualdade fora do campo, já que eu, já que nós, portanto, todos nós, a equipa em si, vai procurar estar igual ou melhor do que o Sporting de Espinho. Obrigado, Ministro. Boa sorte para o João. Obrigado.